Está em toda parte, mas a gente come, levando a vida na arte. Miséria, miséria em qualquer canto, riquezas são diferentes. Índio, mulato, preto, branco, miséria, miséria em qualquer canto, todos sabem usar os dentes, riquezas são diferentes. Ninguém sabe falar esperanto, miséria, miséria em qualquer canto, riquezas são diferentes. Miséria, miséria em qualquer canto, a morte não causa mais espanto, o sol não causa mais espanto. Miséria, miséria em qualquer canto, riquezas são diferentes. Cores, raças, castas, crenças, riquezas são diferentes. E as crianças brindam com a violência, nesses cinemas em tela que passa pela cidade. Ah, que tempo mais vagabundo é esse? Escolheram a violência, nesses cinemas em tela que passa pela cidade. Ah, que tempo mais vagabundo é esse? Escolheram a violência, nesses cinemas em tela que passa pela cidade. Ah, que tempo mais vagabundo é esse? Escolheram a violência, nesses cinemas em tela que passa pela cidade. Ah, que tempo mais vagabundo é esse? Escolheram a violência, nesses cinemas em tela que passa pela cidade. Escolheram a violência, nesses cinemas em tela que passa pela cidade. Escolheram a violência, nesses cinemas em tela que passa pela cidade. Escolheram a violência, nesses cinemas em tela que passa pela cidade. Escolheram a violência, nesses cinemas em tela que passa pela cidade. Escolheram a violência, nesses cinemas em tela que passa pela cidade. Escolheram a violência, nesses cinemas em tela que passa pela cidade. Escolheram a violência, nesses cinemas em tela que passa pela cidade. Escolheram a violência, nesses cinemas em tela que passa pela cidade. Escolheram a violência, nesses cinemas em tela que passa pela cidade. Escolheram a violência, nesses cinemas em tela que passa pela cidade. Escolheram a violência, nesses cinemas em tela que passa pela cidade. comprador, assistente de faturamento, vendedor, representante comercial, assistente de tesouraria, assistente administrativo, assistente de crédito e cobrança, almoxarife, assistente de recursos humanos, assistente financeiro, inglês básico, introdução à interpretação em língua brasileira de sinais, espanhol básico, língua brasileira de sinais, agente comunitário de saúde, agente de gestão de resíduos sólidos, auxiliar de fiscalização ambiental e operadora de aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos. É uma listagem vasta e ampla. Exato, eu fiquei prestando atenção, assim, e esses cursos, eles são definidos em função da demanda específica para a cidade ou é geral, assim, é geral para o país inteiro. É importante falar que a modalidade é a distância. É. Tá, a modalidade é a distância. São cursos muito bons, é de 60 a 400 horas. É, a carga horária é alta. É alta. É uma oportunidade, né, para a população. E nós queremos ser parceiros para aquelas, como a gente, a prioridade para nós, nós vamos fazer inscrição apenas dos que estão no cadastro único. É, se a pessoa não tiver um computador, um acesso, a gente vai estar organizando a possibilidade para que essa pessoa tenha acesso a um laboratório de informática para fazer o curso. Sim. Né, então a gente está tentando se comunicar realmente com essa população que é cadastrada no cadastro único. Neste momento, o cadastro só está aberto para nós, duas pessoas, né, deste programa fazer a inscrição. Então, posteriormente, ele é aberto para outro público, né, então a gente, para dar preferência e prioridade realmente para as populações mais vulneráveis. É, para a vulnerabilidade. Bom, não sei se as gurias falaram, acho que a Andrea poderia dizer o endereço, o telefone, o horário de funcionamento. O nosso endereço é a rua Eubank, número 23A, o telefone é 32 33 4994, o nosso e-mail é acessuas arroba e arroa ponto com ponto BR, e o nosso horário de funcionamento é das 9 às 5 horas da tarde, sem pararmos ao meio-dia. Bom dia, eu queria fazer uma pergunta sobre esses cursos, assim, eu vi que elas estavam falando que é para a população mais vulnerável, né. Num primeiro momento. Sim, nesse primeiro momento. Nesse instante, é. E aí, assim, tem todo um critério, assim, para definir, né, qual é a população mais vulnerável, até se vocês puderem destacar, porque por vezes quem está ouvindo fica na dúvida. Não, nós falamos agora porque, na verdade, tem que possuir o que está na parte da lista do cadastro único, né, 15 anos e ensino médio. São os três critérios no momento para que a gente possa fazer essas inscrições que estão abertas a partir de hoje. Ah, então, tá bem. A pessoa vai ter que trazer o número do NIS. Isso, não, isso. E quem não tiver ainda dá tempo, né, para ir lá escrever no cadastro único e fazer. Tá bem, tá bem. E as inscrições para o cadastro único, elas são feitas onde? Bom, nos CRAS. É, no Centro de Referência e Assistência Social é feito. E na sede da Secretaria, das 8 às 2, nós temos também o cadastro. Fica ali na Marechal Floriano, número 5, segundo andar. E nos CRAS, nesse mesmo horário? Não, os CRAS, eles ficam abertos das 8 às 16 horas. Então, também podem se dirigir ao CRAS da sua região. É, porque o meu questionamento foi bem nesse sentido, porque às vezes a pessoa está, de fato, dentro dessa faixa, né, da população mais vulnerável, mas não foi ainda fazer o cadastro único, que é uma busca, né, da Secretaria, acho que sem fim. É uma busca sem fim, que as pessoas vão se cadastrar, né. Então, sempre vale o alerta para que as pessoas, bem, eu posso estar dentro desses critérios, mas não ter ido ainda me cadastrar. É, mas aí pode, porque tem um acesso fácil ali, tranquilo, né, então faz o cadastro único e se dirige para o Banque 23, que a gente faz a inscrição. E falou, só um pouquinho antes de continuar, só enfatizar que é o Banque, às vezes as pessoas se perguntam, onde é o Banque? Do lado do Banri Sul, a famosa vozinha do lado do Banri Sul. Aquela vozinha de uma quadra, exatamente, do Banri Sul e Receita Federal. Isso, nós ficamos bem no meio da quadra, Galê. Muito bem. E é importante falar, né, da importância do cadastro único. A porta de entrada dos programas sociais é o cadastro único. Então, kit da televisão digital, inscrição gratuita no Enem, nos cursos de qualificação, tarifa social da água, tarifa social da energia elétrica, identidade jovem, carteira do idoso, tudo. E a Erika perguntava ali quais são os critérios para a pessoa se inscrever no cadastro único, porque tem especificações também. É, é a renda, né, até três salários mínimos. É, documentos necessários. Bom, o cadastro único, ele é feito pela família, né? Então, tu vai ter que levar todos os documentos, certidão de nascimento das pessoas solteiras, de casamento dos casados, a questão da renda. Que é renda familiar, né? Comprovação da renda, CPF, carteira de identidade de todo mundo. De quem mora na mesma casa, né? E no caso da pessoa mora sozinha? Só da pessoa. Então, tem como fazer, né? Sim, sim. Então, é isso. É isso. Tá. E, Buenas, e mais alguma especificação do programa? Não, não só. É que a gente está chamando o pessoal para fazer os cursos e capacitar e buscar uma vaga no mercado de trabalho, né? Esse aí é o trabalho do assessor no momento aí, buscar capacitar o pessoal. Só relembrando quantas vagas são? Não tem número de vagas, não. Enquanto te veem inscritos dentro do serviço. É, existe, até existe, mas é uma numeração nacional, né? Porque é uma nacional, então... Certo, então, Govado. Mas acredito que não tem, assim, como são diversos cursos, né? E a modalidade é a distância. É a distância. É, então acho que... Não, e como é nacional, vai escrevendo, né? É, é um número de vagas muito amplo, né? É, é muito grande. Mas a grande coisa é a prioridade, né? Claro. É, no momento é só... Desculpa que eu não peguei, gurias, a escolaridade. Médio. Ensino médio, 15 anos. Não precisa ser completo. Estar cursando. Isso. Eles colocaram que vão dar um peso maior para quem já estiver no segundo ano. Segundo ano. Sim, sim, do meio para o fim. É prioridade, mas primeiro e terceiro é válido. Claro. É, preferencialmente. Certo, certo, certo. Muito bem. Continuando. Continuando com a secretaria. Não sei, nós vamos entrar... Porque são 11h47, nós temos pouco mais de 10 minutos até o final do programa. Tá. Então, vamos continuar. Bom, a gente... A secretaria, ela teve que dar uma repensada, né? Nós sempre construímos o plano para os próximos quatro anos. Sim. O ano passado. Então, a gente... O que nós enxergamos, né? O Fernanda? Nós enxergamos que mudou as necessidades do público atendido pela SMC. Nós vivíamos em 12 anos, né? De uma melhoria de vida da população de Rio Grande. E começamos, então, a sentir, né? A partir de 2016, uma diminuição, né? Do poder aquisitivo, do pleno emprego das pessoas. E nós voltamos, infelizmente, né? A visualizar a questão da fome e da miséria, né? Inclusive, nós nos buscamos, junto à FURG, dados sobre a questão da fome. E ela é assustadora aqui em Rio Grande agora, neste momento. E nós visualizamos... Nós também fornecemos benefícios eventuais à população, como cesta básica. Sim. Então, a gente tem visualizado esse aumento grande da questão da fome e do desemprego, né? Então, a gente começou a fazer todo um planejamento, dando ênfase a esses dois problemas. Então, nós estamos com alguns projetos, como a padaria comunitária, né? Lá no Lucianadre, que ainda não está constituída. Com um projeto também ali na São Miguel, que a gente está reunindo com muita gente. Sim. Justamente para tentar pensar algumas perspectivas que levem alimentação e cidadania, tá? Aporte às duas coisas. Nós também estamos fazendo alguns programas junto com a educação, com públicos específicos, como os condutores de veículos de tração animal, a questão dos catadores, né? Para aproximar também a questão do mundo do trabalho, também o público LGBT, com ênfase na população trans, no sentido de trabalhar a questão da escolaridade e da qualificação profissional em caminhamento ao mundo do trabalho. E aí a gente também chama aqui também a questão dos migrantes e dos jovens, né? Sim. Então, nós temos olhado, a Secretaria de Assistência tem olhado muito, né? Para a questão de juntar cidadania, a questão da alimentação e a questão do encaminhamento do mundo do trabalho. Então, a gente tem trabalhado a população carcerária, né? Preparando essa população na saída dela do cumprimento de pena. Ela tem referências, né? Da rede de atendimento. Então, bom, eu estou saindo, eu vou morar na quinta. O que que eu tenho? Se eu quiser voltar a estudar, como é que eu faço? Se eu tiver um problema de saúde, tiver que continuar algum atendimento, quem é o meu posto de referência? Quem é o meu cras de referência? Eu não tenho documentação, eu não tenho currículo. Eu não tenho. Então, a gente também está aportando e agora também temos conversado com a questão e já começamos com essas populações, né? Nós também estamos trabalhando com as comunidades, construindo um projeto, esse sim, esse ainda nós não começamos mais. Nós já temos feito algumas reuniões com o Comem, com algumas conversas com o Comem e com a coordenadoria de políticas sobre drogas para trabalhar com essas pessoas que estão em comunidades terapêuticas, que vão sair e também vão ter que encontrar um suporte muito forte na sua saída. Então, a Secretaria, ela tem trabalhado tentando enxergar as vulnerabilidades e como a gente pode, de uma maneira simples, porque não é muito complicado, né? As políticas públicas existem, o que às vezes não existem é as pessoas saberem como acessá-las, como se socorrer delas. Isso a gente tem, então, trabalhado. Temos também discutido e já começado uma busca, como diz a DECA, né? Que a Secretaria está sempre atrás das pessoas, a busca ativa de famílias que possam ser beneficiárias do programa Bolsa Família. Porque uma família, e isso é importante que a população saiba, né? Através da rádio, aqui a gente poder conversar com a população. Uma família que tem uma renda per capita inferior a R$ 85,00, ela já entra no programa Bolsa Família, recebendo o programa, tá? Então, nós, e não precisa ser uma família que tem, às vezes as pessoas acham, ah, tem criança, tem adolescente. Não precisa ter criança nem adolescente. Uma família pode se constituir de um morador de rua, de uma pessoa em situação de rua. Nós temos hoje 84 pessoas em situação de rua que ganham Bolsa, que é um pequeno repasse, que representa um valor pequeno, né? Sim. Que é a possibilidade dela ter acesso a uma cesta básica, né? É isso. Não é uma grande quantidade de dinheiro que é passada, mas que é importante para essas pessoas, né? Então, nós temos, então, trabalhado muito nesses eixos, né? Nos eixos... Alguns ainda em planejamento e estamos constituindo já, que é a questão da alimentação, que é um problema sério, nós temos, nós temos, o prefeito tendo sinalizado a importância da gente constituir projetos nesse sentido, a questão da, de estar muito perto dessas populações vulneráveis para eles terem, garantir o acesso, acompanhar eles para o acesso às políticas públicas e a questão da inclusão no mercado de trabalho. Então, essa equipe, ela entrou com bastante cobrança, a gente demorou a poder constituir essa equipe, porque como ele é um programa do governo federal, ele não... é um programa que pode terminar a qualquer momento e a gente está com os repasses atrasados, a gente precisa fazer planejamento por um determinado período apenas. É um projeto, é um programa muito importante neste momento e que a gente, assim, a gente quer muito que continue, né? Mas a gente depende também dos repasses. Sim. Pois é, mas esse critério de que pode ser... porque antes era só famílias com crianças, não é? Não, não. Não? Não. É um erro que as pessoas sempre têm na cabeça que o Bolsa Família é só quando a família tem criança. Não. Existe variáveis dentro do Bolsa Família que quando tem criança e adolescente. Então, repasse para uma família, ele é de R$85. Se ele tiver uma criança ou um adolescente, aumenta um pouco o valor, tá? Mas não precisa. Um idoso pode receber o Bolsa Família. Uma família constituída de dois adultos. Claro que a priorização, ela sempre se olha a essa questão de ter criança e adolescente, mas a extrema pobreza, que é abaixo dos R$85,00, todos, independente da Constituição Familiar, recebem. Isso é uma confusão que todo mundo tem. Pois é. E aí, só para... Não sei se dá para me terminar falando do programinha que é o Reiniciar.com, que é um programa que é para a gente atender crianças e adolescentes... Crianças não. É, crianças e adolescentes até 16 anos de idade que estejam no trabalho infantil. Sim. Isso é uma realidade que está batendo na nossa porta de novo. Nós encontramos quem mora lá no cassino, está vendo as crianças fazendo vendas. Exato. Crianças na porta dos supermercados, pedindo dinheiro em sinaleira. E uma realidade que nunca deixou de existir, que nós queremos muito atender, são aqueles adolescentes que foram cooptados pelo crime, né, que estão servindo então de aviãozinho no tráfico, né, em furtos. Então, estes também são adolescentes que a gente busca atender e que a gente é uma referência. Então, quem tiver informações para dar, ligue para a Secretaria de Assistência Social, para a equipe do projeto de erradicação do trabalho infantil, do PET, né, porque nós estamos atendendo este público. E quando a gente fez o redesenho do PET, porque a gente já não tinha esse público que está aparecendo. Então, isso é mais uma conotação que as coisas estão piorando, né. Sim. Nós não tínhamos crianças mais nesse tipo de trabalho e hoje a gente voltou a ter. Então, a gente está atendendo esses dois públicos. E acredita, sim, mas agora é achismo meu, né, que também tenha piorado bastante a situação aqui no município em função do porto, né, do polo naval, exato. Porque muita gente ficou, não é? Sim. Muita gente de fora ficou aqui. Porque naquela época... O aumento, né, o aumento das ocupações do município. São pessoas que estavam empregadas, saíram, estavam alugando casa e hoje a gente vê um aumento, né, das ocupações irregulares no município, né, que estavam... Que havia uma diminuição, existia uma regularidade e hoje a gente está vivendo. E aí a gente vai... E o aumento da população de rua também, né. E o aumento da população, como a gente tem quatro equipes trabalhando, a gente tem conseguido manter o número diferente. Tu vai a Pelotas, tu vai a Porto Alegre, a coisa está muito maior, né. Tu vai... É, nas outras cidades tu vai andando e vai encontrando gente, mas tudo calado, né, dormindo em qualquer lugar. É verdade. São 11 horas e 57 minutinhos. Alguma coisa mais assim que precise ser dita e que não foi? Eu não sei se da Mulheres na Construção Civil, se a gente poderia fazer um convite. Porque agora é no dia 9 e 10, né, semana que vem, tem o projeto do Mulheres na Construção Civil. Que maravilha, né. Que durante... É um curso, né, durante a sexta-feira vão ser dadas aulas, né, ensinamentos sobre a construção civil, acho que sobre pintura, né, sobre questão de cerâmicas, tudo o que envolve a construção civil. E no sábado é a aula prática. Sim. Né, que aí nós vamos pintar um centro da que a gente trabalha, que é o Centro Pop. Sim. Né, então a aula prática vai ser deixando o Centro Pop em ordem bem bonito lá pra gente seguir atendendo o pessoal. E as inscrições são nas pessoas? Não, as inscrições... O curso na sexta-feira vai ser dado na loja Taqui, no Shopping Praça Rio Grande. As inscrições são feitas direto ali, acho que a partir das nove e meia, né, André? É, o curso começa às dez, acho que a partir das nove e meia pode se inscrever direto ali na Taqui, é pra mulheres, né, o curso de construção civil. E a questão da pintura, né, a questão da... de colocação de cerâmica. Cerâmicas, é. E eu vendo ali... É, tem vários pontos, pequenos reparos, né, de construção civil pra que a mulher também esteja capacitada na construção civil aí, né, mais um ponto pra gente tentar inserir no mercado. E é uma parceria também com a Coordenadoria de Políticas para as Mulheres, a SMKs e a Mulheres em Construção e Lojas Taqui. Isso. Que maravilha. E alguma especificação, assim, dizer, existe algum critério? Algum requisito? Não. Algum requisito especial? Algum requisito especial? Algum requisito especial? Com a vontade. Mulher vai lá com seu documento. Não, mulher, se faz a inscrição. E vai com seu documento de identidade e faz a inscrição. Exatamente. Tem algum custo ou não? Não. Não, não. Ótimo. Não. E acho que alguns... Se interessasse, Fernando. Até me interessei. Mas é interessante. Quem sabe como é o cronograma. É interessante ali. E vai ser disponibilizado certificado também, né? Acho que são, não muitos, mas vão ser, acho que 25 certificados, né? É porque pra parte prática vai... No outro dia não vão ser todas que vão ser, né? Eu acho que são 25 que vão ser, não sei se escolhido, não sei qual vai ser o critério aí pra parte prática, né? Quantas vagas mesmo vocês disseram? No dia, eles não nos falaram quantos quiserem participar, mas pra prática passam 25 mulheres isso. Que é pra pintar o centro pop. Pintar e reparar, né? Acho que aí vai ser a aula prática mesmo do curso da sexta-feira. Eu acho interessante porque sempre é muito difícil conseguir pessoas pra pequenos reparos, né? E às vezes são trabalhos mais específicos, que exigem mais habilidade, paciência e tal. E geralmente as pessoas não querem, são 12 horas. Precisamos encerrar. Então, agradecemos a presença de vocês. Nós ainda vamos fazer um com graça e falando mais dessa parte específica aí, né? E agradecemos a todos e todas, convidamos a que estejam novamente conosco amanhã, 1º de fevereiro, 10 anos do Paralelo 30. Olha só, né? E nós estamos escutando o Rapa e eu não encontro onde eu anotei o nome da música. Miséria S.A. Miséria S.A. Muito bem. Então, até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.